Olá, muito boa tarde, a nossa saudação, nosso abraço especial para a Quaraí, para o Alegrete, para Santana do Livramento, para Bagé, para a fronteira, deve estar um frio gostoso na fronteira, né? Um abraço a todo o Rio Grande do Sul, porque a TVE mapeia o estado do Rio Grande do Sul. Estamos começando o Plano de Jogo e você vai conferir no programa de hoje. Em Santa Maria, projeto craque nos esportes alimenta o sonho de jovens de ser jogador profissional de futebol. Estreante no estadual da série bronze, a Associação Injuí Futsal vence primeira partida realizada com apoio da sua torcida. A LAF faz jogo disputado gol a gol com um dos líderes da Liga Nacional de Futsal. Em Santa Maria, alô Santa Maria, Boca do Monte, um projeto craque nos esportes, tem auxiliado crianças e adolescentes que alimentam o sonho de ser jogador profissional de futebol. Quer mais detalhes? Confira então na reportagem da TV Unifra. Para equilibrar a bola durante a embaixadinha é preciso habilidade. No campo, para não errar o passe e alcançar o gol, é necessário concentração e saber trabalhar em equipe, mas não para por aí. Quem quer se tornar um jogador profissional, precisa saber desde cedo que a disciplina e o cuidado com a saúde fazem parte da rotina. Vitor, assim como os demais participantes do projeto, craque nos esportes, está aprendendo estes e muitos outros ensinamentos. Ajuda a gente a ficar longe das coisas erradas e ensina também, influencia o estudo no colégio, tem bastante curso e também tem uma boa oportunidade para a gente se tornar jogador de futebol. O projeto craque nos esportes existe há quatro anos e teve início na cidade de Frederico Vestivalen, em Santa Maria, é desenvolvido há cinco meses e conta hoje com 180 integrantes, com idade entre 9 e 17 anos, que estão matriculados em escolas públicas do município. Além da preparação para futebol, os participantes realizam cursos profissionalizantes. A gente tem melhoras nas notas, no convívio escolar, a família começa a vir para perto do projeto, então a família faz parte, então às vezes a gente sai de viagem para jogar com eles em outras cidades, a família vai junto, tem oportunidade de ir junto, e a gente nota uma melhora profissional. Eles começam agora a vislumbrar um papel profissional, começam a vir uma profissão, começam a ter oportunidade de abrir um pouco a visão do mundo e ter oportunidades diferentes. Que maravilha, que baita projeto. Olha só, em Lajado, a LAF recebeu um dos líderes da Liga Nacional de Futsal. E o jogo foi disputado gol a gol. Veja na reportagem da TV Univates. Segundo a partida da Liga Nacional, a LAF tinha a missão de conquistar os primeiros pontos no campeonato. Jogando em casa, a equipe de Lajado foi para cima do Jaraguá Futsal. Mas quem abriu o placar foi o visitante. Galo recebe a bola e passa por quatro jogadores na marcação. De esquerda, manda para o gol, sem chances para o Chico. Jaraguá, 1 a 0. No segundo tempo, a LAF foi atrás do empate. Na cobrança de escanteio, Rafinha fica livre para receber a bola e mandar para a rede. Tudo igual no complexo esportivo da Univates. O jogo ainda foi marcado por faltas violentas contra o time da casa. O visitante estava com fome de bola. Alemão recebe e manda direto para a rede. 2 a 1. Chico foi para cima e também marcou 1. Mas o juiz não validou. O goleiro foi derrubado. Na cobrança de falta, Marcelo Giba toca para Lucas. No meio de quatro jogadores na marcação, Rafinha recebe e faz o segundo. 2 a 2. Do outro lado. É, para cá. Voltamos, saímos de lajado e vamos para Ijuí. Estreante no estadual da série bronze, a associação Ijuí Futsal disputou a primeira partida em casa. Você vai acompanhar agora na reportagem da TV Ijuí. Após estreia com derrota em Jabuticaba, a equipe juiense entrou em quadra para vencer. Sendo que pelo campeonato foi o primeiro jogo em casa. O jogo começou equilibrado, mas a IFE tinha o controle da partida. Em uma jogada trabalhada, a associação Ijuí de Futsal abriu o placar. Ivan de cabeça aos 10 minutos de jogo. Com mais posse de bola e jogadas de velocidade, Marcinho ampliou aos 12 minutos e novamente Maurício, de tiro livre, deixaram o placar em 5 a 1. Comprar a briga. Quando se compra a briga, quando se compra um projeto, com certeza tem tudo para dar certo. A associação Ijuí de Futsal volta às quadras no próximo dia 30, quando visita a associação Maral de Futsal em Maral. Ijuí é uma das cidades que mais gosta de futebol. No campo tem o São Luís e agora no Futsal. Parabéns à comunidade de Ijuí. Olha só, e se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, elogio, crítica para nós, mande um e-mail, está aí na tela, planodejogo.com.br Porque agora a gente vai para um rápido, rapidíssimo intervalo. Você fica aí porque eu fico te esperando aqui, está legal? No plano de jogo estamos recebendo com muito prazer o secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Estado, Juvir Costella. Boa tarde, secretário. Prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Boa tarde, Farid. Farid, que alegria estar aqui contigo novamente no plano de jogo para falarmos um pouquinho do esporte, o que acontece no Estado do Rio Grande do Sul. Que maravilha. Secretário, a primeira questão que eu quero fazer para o senhor. A tocha olímpica está chegando no nosso Estado. A tocha olímpica está chegando no nosso Estado. Estaremos agora, dia 13 de maio, recebendo ela em Brasília, onde entra no Brasil, e 13 de julho estaremos recebendo ela no Estado do Rio Grande do Sul. Está tudo pronto, tudo mapeado, tudo certo. Na verdade, Farid, nós estamos com os municípios onde a tocha olímpica irá circular, fazendo a cidade de celebração, que são 28 cidades no Rio Grande do Sul, onde ela vai percorrer 28 cidades no Estado do Rio Grande do Sul. Erechim, Passfundo, Canela, Gramado e tantos outros municípios, como na região metropolitana, Porto Alegre, Esteio, Canoas e muitas outras cidades que vão estar percorrendo, sendo conduzidas por muitos atletas. Alguns, inclusive, Farid, olimpíadas, que já participaram de olimpíadas, medalhistas, atletas, pessoas envolvidas no esporte do Estado do Rio Grande do Sul. É, isso é uma beleza. E o Rio Grande do Sul, que tantos atletas olímpicos já, né? Verdade, Farid. Quantos atletas medalhistas têm o Estado do Rio Grande do Sul? E nada mais justo que essa tocha passe pelo nosso Estado, como vai passar por todos os Estados do nosso país, né? Secretário, um dos principais projetos envolvidos pela Secretaria é o Pro Esporte. Como é que funciona o Pro Esporte, secretário? O Pro Esporte, na verdade, Farid, é um programa de governo do Estado do Rio Grande do Sul por intermédio de incentivo fiscal, que é o ICMS, onde a entidade, a administração pública municipal, pode participar do edital... Olha que beleza o basquete ali, ó. Exatamente, Farid. Temos aí os cadeirantes. Aliás, Farid, é um exemplo de projeto que nós tivemos aprovado na cidade de Canoas, por intermédio da La Salle, o primeiro projeto a ser utilizado para paralímpicos. Que maravilha! Então, a Universidade, a La Salle está de parabéns por apresentar o projeto, por ter aprovação no basquete e em outras atividades esportivas paralímpicas. Então, o Estado do Rio Grande do Sul incentiva por intermédio do Pro Esporte e ICMS. E cada vez cresce mais o paralímpico, cada vez mais cresce o esporte. E, sem dúvida nenhuma, muda por completo a vida dessas pessoas, né? Certamente, Farid. É uma oportunidade que as pessoas também têm da prática esportiva, né? Na Paralimpíadas, agora estaremos na Rio 2016 com as atividades esportivas e muitas das categorias participando, como a esgrima, o basquete e tantas outras atividades paralímpicas que estarão participando da Rio 2016. E o Estado do Rio Grande do Sul tem procurado, sempre que possível, incentivar por intermédio do Pro Esporte. Tivemos 20 dias, Farid, o Pro Esporte aberto, com diversos projetos apresentados e, já no mês de maio, vamos dar a oportunidade, novamente, por intermédio de tais, Farid, para as entidades, prefeituras municipais, voltarem a apresentar projetos, tanto na área olímpica como paralímpica, para o Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, como é que funciona essa inscrição? Quem está nos assistindo no interior do Estado, e, graças a Deus, a nossa audiência é muito grande, porque a TVE vai para todo o Estado do Rio Grande do Sul e quer se inscrever, faz como, secretário? Quero aproveitar, Farid, na verdade, o plano de jogo, essa belíssima audiência que temos por intermédio da TVE, exatamente para levar para a nossa comunidade esportiva esta orientação. Por que isso? Porque, na verdade, a entidade, a prefeitura, ela busca orientação, o poder público busca orientação na secretaria, por intermédio da nossa secretaria, que é Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento Esportivo, Diretoria de Esportes, onde nós temos um grupo técnico que leva a orientação. Na CETEL, que é o programa da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, o site da secretaria, dispõe todo o passo a passo, Farid, que nós chamamos, para que a entidade ou a administração pública possa seguir os seus passos na apresentação do projeto. Mas é importante, Farid, se tu me permite também... Pois não. deixarmos aqui o nosso telefone para contato, que é o 51-3288-5422. Repita, por favor, o secretário pessoal pegou a caneta, não funcionou a primeira caneta, funcionou agora sim. Bom, agora você já pegou o papel, já pegou a caneta, como diz o Farid, vamos lá. 51-3288-5422. Ou então, 3288-5400. Você vai buscar todas as informações, Farid, do ProSport, dos editais, da Lei Pelé. Já está na tela lá o nosso GC rápido, competente, já colocou na tela. Está uma competência, exatamente. Aproveitamos essa informação para que você, que tem interesse de apresentar um projeto, entidade, federação, poder público, possa buscar a orientação dos editais e apresentar o projeto já no mês de maio. Porque muitas prefeituras podem pensar, não deve ser muito burocrático. Não, não é burocrático. Não, não é não, Farid. É muito antes, pelo contrário, é simples. É simples. Nós simplificamos ao máximo e é importante também, Farid, aproveitando a audiência, para que, digamos, a você que está nos assistindo, que nós temos o corpo técnico de orientação também. Além do edital, além da participação que você pode buscar na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, nós temos uma equipe técnica que, por telefone, por intermédio de e-mail, nós também orientamos quem está buscando recursos por intermédio da Secretaria. é uma determinação de governo, é um projeto de governo para facilitar ao atleta, à entidade e à administração municipal que busque o recurso. Muito bom. Secretário Juvir Costella, muito obrigado pela sua presença aqui no Plano de Jogo e venha mais seguidamente aqui participar conosco. Muito obrigado, Farid, ao por dado o Plano de Jogo, à TVE, muito obrigado pela oportunidade. Estamos lá à disposição. Um forte abraço a todos vocês. Muito bem. E você pode acompanhar, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet, no YouTube. É, o endereço está aí na tela para você. O endereço do YouTube, da TVE, no YouTube. Ah, e se você quiser uma plataforma alternativa, tem reprise a partir das 9 horas da noite. 9 horas da noite você assiste o Plano de Jogo na nossa TVE. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.